Música Agora acordamos, são oito da manhã Tem três kites na lagoa Tá perfeita a condição Bom, e agora é hora de tomar o café, né? Vamos ver, o Andrew falou que vai fazer um bichinho pra gente Vamos ver o bichinho no mercado Vamos lá ver que o bichinho tá aprontando Música O que você tá fazendo aí? Olha o ovo aqui, mano Já tá torrado, agora é só comer Não é que você sabe mesmo fazer ovo? Tem que aprender, né? É, né? Mas quanto tempo demorou pra ele aprender a fazer esse ovo? Foi quanto, Evanna? Foi o primeiro que ele torou Olha, só porque eu tô aqui Vai vendo, só porque eu tô aqui Ele fez um ovo pra gente Tá, e quais são os ingredientes que você usa pra fazer o ovo? Só manteiga Só manteiga? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Não, não é É um caso Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Tipo, você não adiciona nada pra dar um sabor só seu? Eu vou gravar! Vamos lá! É do filme? Não sei não! Ele não falou nem agora! Vamos pro bote aí ainda! Vai não! Deixa isso pra amanhã! Deixa o minho beleza aí! Vou montar o fumar lima aí! Ele vai andar agora Olha lá, mano, ele já Vai, mano, vai no 10 de avanço Se tu quiser eu pego o meu olho Eu lembro daquela época Do Miller O João Rabuzzi Que eles que Me deram o primeiro kite Foi a Neste, o Dudu E eles vinham pra cá, a gente brincava bastante O Miller Fescava, subia em cima Do Jumento E eu gostava muito Era eu, o Marlim O Miller, todo mundo brincava Bastante mesmo aqui no Cauípe E aí, como é que tá esse velejo hoje aí no Cauípe? Tá bom Tá, vento, vento, vento O que você tá usando? Seis Qual é? Um boxe Acesse o site www.morlina.com É isso daí, galera Vê o show de mandato que eu rodar aí É fera Cauípe Cauípe é por aqui, é? Cauípe É Tem tempo Tem tempo Todo mundo Tem tempo Tchau 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 Tchau, tchau.